Sou o vento O veneno te esperando para amar Coração só bate forte no meu peito Quando sinto os teus beijos me tocar Esse amor não acabou, tenho certeza O passado que rolou não vai voltar Não me deixa que sozinho apareça Dê um sinal, pois precisamos conversar Não posso acreditar que esse amor vai morrer Preciso falar contigo, me deixa viver Ajude o meu coração, pois tá pedindo você Não faça isso comigo, me deixa te ver Não posso acreditar que esse amor vai morrer Preciso falar contigo, me deixa viver Ajude o meu coração, pois tá pedindo você Não faça isso comigo, me deixa te ver Caviar, 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 com, 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 rapadura Sou o vento quando o sol entra teus cabelos Sou o menino te esperando para amar Coração só bate forte no meu peito Quando sinto os teus beijos me tocar Esse amor não acabou, tenho certeza O passado que rolou não vai voltar Não me deixa que sozinho apareça Dê um sinal, pois precisamos conversar Não posso acreditar que esse amor vai morrer Preciso falar contigo, me deixa viver Ajude o meu coração, pois tá pedindo você Não faça isso comigo, me deixa viver Não faço acreditar que esse amor vai morrer Preciso falar contigo, me deixa viver Ajude o meu coração, pois tá pedindo você Não faça isso comigo, me deixa te ver Obrigado.